Olá galera, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou o ponto com da relíquia do celular e hoje com mais uma relíquia para vocês. Nokia 2100, esse nosso amigão aqui, aparelho bacana aí, da linha barra da Nokia, aparelho lançado pela montadora no ano de 2003, rapidamente caiu no gosto da galera. A Nokia vinha em uma elevação muito alta em termos de venda, de visibilidade, devido ao grande sucesso dos Nokia 3310 e o Nokia 1100, que é bem conhecidão da galera. Aquele Nokia tem a lanterninha em cima e que a bateria dura muito. Então, seguindo esse vácuo de sucesso, e a Nokia sempre batendo com a ocorrência, sempre na frente do mercado, a Nokia decide lançar no ano de 2003 o Nokia 2100, que é esse nosso amigão aqui, um aparelho muito bonito, bem bacana. O aparelho foi lançado nessas cores mesmo, um azul com branco, com essa parte da frontal prata. E essa traseira aqui, que vinha esse espaço aqui, é uma borrachinha que tem lá dentro, para a gente poder estar colocando aí uma foto, um adesivo, alguma coisa. Ao decorrer do vídeo, vou estar mostrando para vocês aí, o porquê que a Nokia colocava aqui, essa janelinha aí, na traseira desse aparelho. Tá, gente? Então, assim, e aí, .com? Qual que é a grande sacada desse aparelho aí, que fez aí tanto sucesso nessa época? Porque esse aparelho aqui é um aparelho de sucesso, tá, gente? Alcançou a marca aí de 90 milhões de unidade vendida só neste ano aí de lançamento, tá? O aparelho, assim, ele é bem parecido aí, em termos aí de funcionalidade, com o Nokia 1100, porém, ele é um pouco menor, tá, gente? Ele é um pouco menor e a grande sacada desse aparelho é o quê, .com? É as LEDs dele, tá? Vou estar ligando para ele aqui. Ele liga no botão de cima, tá, gente? Não é no vermelho. Vou estar aqui ligando o aparelho. Olha aí. As LEDs dele são LED azul, tá, gente? Um azul bem clarinho, porém, muito forte, tá? As LEDs dele, assim, no escuro, nossa, fica bacana. Esse aparelho dá para ver ele de longe, né? Até a parte do teclado aqui acende aí de uma forma, assim, bem notória, né? Bem bacana. E o visor também, né? Embora seja monocromático, chamava muita atenção aí essas luzes aí, né? As LEDs, né? Em azul, claro, bem bacana. Porque na época era muito usado a luz verde, né? Para os teclados, até para o visor mesmo, como é o 1100. E depois vem o 1108 com a luz branca, né? Só que essa luz aqui, em azul claro, ela é bem mais forte que as outras, o que fazia esse celular se destacar bem mais perante os outros modelos da época. Tá, gente? Aqui é o menu, né? Mensagem normal, chamada o menu da Nokia. Nessa época era bem conhecido aí, né? Não mudava muita coisa, né? Aqui é a barra de perfis, configuração, despertador, lembrete, né? Aqui os jogos. Deixa eu ver que jogos que tem. Vamos ver. Selecionar jogo. É, tem o jogo da cobrinha, o Space Impact, que é o jogo da navinha, né? E tem mais um aqui que eu nem sei qual que é. Link 5. É, esse eu não lembro não, não é da minha época, né? Aqui é o Snake, que é o jogo da cobrinha, né? Que a galera já conhece mesmo, tá? Vou estar aqui, é, tentando colocar aqui a barra de som, né? Porque era bem bacana, assim, ver esse aparelho tocando. É, quando a gente colocava ali o alerta ritmico, né? O toque do aparelho ia a LED, né? Ia no ritmo aí do toque do aparelho, acendendo e apagando. Bem bacana. É, deixa eu ver se é por aqui. Não, aqui é toque crescente. Sinais, som de teclado. Sinais de aviso, alerta vibratório. Alerta, olha lá, alerta de iluminação ritmico, né? Vou ativar ele aqui. Bom, vou ativar esse perfil. Vamos tentar agora na barra de som, né? Vamos ver aqui, dá pra mim entrar no toque. Olha, bem bacana, né? A LED vai acendendo de acordo, né? Com a música. Bem bacana, né, gente? Então, pra quem tá acompanhando o vídeo agora, né? E não é dessa época, pode estar se perguntando. Mas que graça que tem isso? É, gente, o detalhe é um detalhe bem simples, né? Esse ritmo de luz aí junto com o som do aparelho, né? Mas esse detalhe em simples fez a Nokia aí vender quais 100 milhões de unidades desse aparelho, tá, gente? Então, assim, foi uma venda aí bem bacana, né? Coisa que nenhuma linhagem aí do Lumia alcançou, né? Nem Lumia 530, nem Lumia 720. Esse Nokia novo aí da Microsoft, né? Nenhum deles alcançou a média dessa de venda, né? Então, a Nokia aí despantava o mercado mesmo, né? Nessa época e com esse Nokia 2100, ela emplacou aí um golaço aí em 2003, né? E já entrou em 2004 apresentando outros modelos em sequência na época. Uma tela colorida como o 2600, o 6100, aquele fininho, né? E slide 6101, 6111, enfim, né? Então, mas antes tudo começou por aí, né? 3310, depois o 1100, que foi esse campeão de venda. E logo após o 2100, o azulzinho que caiu no gosto aí da galera, né? Aparelo aí bem bacana. Aparelo de SM, tá, gente? De chip, tá aí com o símbolo da Oi, tá aí com o meu chip da Oi, tá? Vou tá desligando o aparelho pra vocês verem o aparelho por dentro, tá? O aparelho tem uma espécie de botão aqui em cima, né? Que a gente faz a alavanca aqui pra poder tirar a carcaça, tá, gente? É bem fixo isso daqui, tá? Eu vou entrar a tirar com... Eu tô com medo de arranhar aqui a parte de cima, então eu vou tirar com a espátula própria que eu tenho aqui, só pra estar mostrando pra vocês, tá? Como o aparelho ele é por dentro, tá, gente? Tá bem bacana, assim, bem legal mesmo. Tá? E vou tá mostrando a parte da tampa aqui, do aparelho, tá, gente? Aqui a bateria, tá? Não é uma bateria igual a Don00, ela lembra muito a do 3310, porém ela é um pouco mais fina, tá, gente? Essa aqui é a bateria, né? Dura bastante, a bateria é bacana, né? Essa bateria é da Nokia, né? Ela é um pouco menor que a do 3310, tá, gente? Aqui, a gavinha de chip, tá? Aonde entra o chip. Aqui tem um acessório aqui, ó, que a gente empurra essa trava pra cima, tá? E aqui, o meu chip, né? Da Oi. Tá vendo? Já é a CM, tá? O aparelho funciona ainda hoje. Hoje é novembro de 2017, então o aparelho ainda é funcional. Tá, gente? Bem legal mesmo. E aqui, a tampa, né? Do aparelho. Como eu disse no início do vídeo, ela vinha com essa entrada aqui, tá, gente? Esse espaço vago aqui, né? Transparente, né? E o que que era .com? Esse daí? Aqui, simplesmente, tinha uma borrachinha aqui dentro, gente, ó. A gente tirava aqui, baixava essa borrachinha, tá vendo? E colocava aqui, cortava uma foto aí da namorada, da esposa, né? Um de zerra aí, qualquer coisa, né? Colocava aqui, essa foto, ou, né? O que seja, né? E ficava destacando aqui na parte traseira do aparelho. Então, assim, ah, .com, é um detalhe bobo. Gente, esse detalhe bobo, que fez a Nokia, né? Ser a Nokia que é, né? Ou a Nokia que foi, né? Até aí em 2010, né? Depois fez esse contrato aí com a Microsoft, né? A Nokia não teve, né? A mesma, a mesma visibilidade no mercado. Mas, segundo aí, né? Algumas pessoas, a Nokia vai aderir agora a Android aí. Então, eu creio que ela vai chegar com tudo no mercado de novo, tá, gente? Então, tá aí, que eu queria estar mostrando pra vocês. Já tirei o chip dele aqui, já. Esse é o Nokia 2100, tá? O azulão aí, que despontou o mercado aí no ano de 2013, né? Pegando o vácuo aí do nosso amigão 1100. Ok, gente? Então, essa relíquia aí que eu queria estar compartilhando com vocês hoje. Eu sou o .com, da Relíquia do Celular. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês.